Olá, boa noite. Confirmada a quarta morte por gripe A no Estado. No Dia Mundial da Saúde, um alerta. 12 milhões de pessoas convivem com o diabetes no país. Cresce o número de atropelamentos nas ruas de Porto Alegre. No litoral norte, boias tentam conter o avanço de 2.500 litros de óleo que vazaram de um navio da Transpetro. E os 15 anos da decisão pioneira da Justiça Gaúcha, que reconheceu a primeira união estável do Brasil entre pessoas do mesmo sexo. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. A Secretaria da Saúde confirmou a quarta morte por gripe A no Estado. A última vítima foi uma mulher de 47 anos, moradora do litoral norte, que fazia parte do grupo de risco. O boletim epidemiológico divulgado hoje também faz um balanço da situação das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. De acordo com o secretário da Saúde, não há uma explicação para o aumento dos casos de gripe nesse período do ano. Ele voltou a ressaltar que a vacina deve ser procurada especialmente pelo grupo de risco e que o Estado vai receber um total de 3 milhões e 600 mil doses, o que significa a possibilidade de vacinar um terço da população. O nosso cronograma continua o mesmo. Nós vamos receber as vacinas até o dia 15. Na semana seguinte, nós vamos começar a fazer a distribuição a partir do dia 18 para que esteja pronto no dia 22. E dia 25, vamos começar a vacinar em todas as unidades de saúde do nosso Estado e para todas as pessoas que estejam nos grupos de maior vulnerabilidade. As pessoas mais vulneráveis que devem receber a vacina são A Secretaria da Saúde informou que o Tamiflu, medicamento usado para combater o H1N1, está disponível na rede pública de saúde. Para receber o tratamento, o paciente deve ter receita médica. Em coletiva, a Secretaria também divulgou o último boletim sobre os casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. São 4.336 casos suspeitos de dengue, 580 confirmados. Entre os confirmados, 169 foram contraídos fora do Estado e 411 no Rio Grande do Sul. Não há registro de óbitos. Em 2016, foram notificados 162 casos suspeitos de febre chikungunya, com 8 confirmados. O Estado não tem casos autóctones. Em relação ao Zika vírus, existem 293 casos suspeitos. 16 já foram confirmados, 4 autóctones. O Rio Grande do Sul tem dois casos confirmados de microcefalia, que é a má formação cerebral de recém-nascidos, relacionados ao vírus Zika. O primeiro foi em Esteio. O segundo, em uma moradora de Cachoeira do Sul, que viajou para São Paulo. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. E para marcar a data, uma feira promovida pela Prefeitura no centro de Porto Alegre deu dicas sobre como prevenir doenças. Oficinas falaram sobre alimentação saudável, medicina alternativa, saúde bucal e até sobre como fazer uma horta caseira. Também teve alerta para a quantidade de óleo, açúcar e sódio presente em alguns alimentos industrializados. A programação ainda buscou incentivar a atividade física e o cuidado com o meio ambiente. E para marcar o dia de hoje, a Organização Mundial da Saúde escolheu diabetes como tema da campanha deste ano. No Brasil, 12 milhões de pessoas convivem com a doença. É uma epidemia mundial que, no caso do diabetes tipo 2, está muito associada a hábitos de vida nada saudáveis. Leoni mora sozinho aos 87 anos de idade. Mas é por opção. É que a esposa, a dona Rosalvina, de 74, também era viúva e já tinha avisado no namoro que não queria morar junto. Ela disse para mim, olha, tu não te impressiona muito comigo que eu sou de difícil convivência. Esse foi o desafio. Hoje ela é minha esposa. Por quê? Essa foi a mulher sincera. Ela não escondeu que ela era difícil. Pois também com uma atitude, Leoni fez uma mudança drástica de estilo de vida. Com isso, hoje, o diabetes tipo 2 está controlado. Ele mede a glicose todo dia e também faz a aplicação de insulina. Mas o que realmente mudou foi a rotina, que era, na verdade, uma das causas da doença. Eu era muito farrista, tomava cerveja, comia carne gorda e não fazia exercício nenhum. Graças a Deus eu sou diabético. Porque o diabetes me criou uma disciplina alimentar. O que é que eu almoço em restaurante, mas escolho a minha alimentação. Eu faço academia todos os dias. O diabetes do tipo 2 é considerado epidemia e está intimamente ligado ao excesso de peso, vida sedentária e tabagismo. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 60% da população nas Américas é obesa ou tem sobrepeso. Por isso, as mesmas medidas de controle são as de prevenção e exigem uma discussão sobre hábitos de vida. A gente precisa entender que nós estamos levando uma vida pior. A gente tem mais fatores de risco, a gente tem muita comida industrializada, uma propaganda muito maciça de que o que não é tão saudável é bom. Então, tem até umas piadinhas assim, né? Dizem, ah, botou na boca e gostou, bota fora que engorda. E o engordar faz com que aumente a chance de desenvolver diabetes. O Dia Mundial da Saúde também teve protesto. Durante a manhã, o Sindicato Estadual dos Trabalhadores do Setor fez uma manifestação na capital. O grupo se concentrou em frente aos hospitais Conceição e de Clínicas para cobrar o redimensionamento do quadro de funcionários, aumento real de salário, melhores condições de trabalho e mais segurança contra a violência em serviço. Os servidores dos hospitais também criticam o corte de verbas da saúde feito pela União em nome da política de ajuste fiscal. O dia amanhece com o céu entre nuvens em Caxias do Sul, mas pode chover à tarde. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. A previsão é semelhante para Passo Fundo, que deve ter uma sexta-feira de calor ameno, com os termômetros marcando 30 graus. Já em Ijuí, a chuva pode ser mais intensa. A máxima prevista é de 29 graus. E ainda nesta edição, veja os avanços da justiça após 15 anos da decisão pioneira que reconheceu no Rio Grande do Sul a primeira união estável do Brasil entre pessoas do mesmo sexo. E logo após o intervalo, boias tentam evitar que a mancha de óleo chegue às praias do litoral norte gaúcho. A gente mostra logo mais. A região sul do estado terá uma sexta-feira de tempo instável. Em Bagé, possibilidade de trovoadas a qualquer hora e temperaturas amenas que não ultrapassam os 23 graus. Pelotas também pode ter chuva forte de curta duração. A máxima chega aos 24. Previsão idêntica para o litoral sul. Os termômetros variam entre 16 e 23 graus em Rio Grande. Vazamento de óleo no litoral norte do estado. Na noite de ontem, 2.500 litros foram derramados pela Transpetro, subsidiária da Petrobras, na região entre os municípios de Imbé e Tramandaí. O esforço agora é para evitar que a mancha de óleo chegue à praia. Técnicos usam boias para fazer a contenção. Segundo a Transpetro, o vazamento ocorreu porque um dos mangotes usados para descarregar o navio se desconectou com o vento forte. A empresa pode responder a processo por crime ambiental. E quem tem as últimas informações sobre a situação do vazamento é o repórter Ângelo Galardo, da TV Serra e Mar, parceira da TVE. Nós estamos aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul e na beira-mar a preocupação é muito grande, pois veranistas, pessoas que vivem no Imbé ou mesmo no município de Tramandaí estão muito preocupadas com esta situação e com esta informação. O incidente ocorreu durante o descarregamento do petróleo do navio. A operação foi paralisada preventivamente devido ao mau tempo e em seguida as válvulas de segurança que automaticamente bloquearam as extremidades dos mangotes. Parte do produto contido nas válvulas, cerca de 2.500 litros, atingiram o mar. O tempo também não está ajudando muito. Chove, ora, momentos também, o tempo melhora, prejudicando bastante o trabalho das equipes. Do litoral norte do Rio Grande do Sul, com as imagens do Odalto, da rede de televisão, rede litoral, para a TVE falou Ângelo Galardo. E agora a gente fala de trânsito. Porto Alegre teve um aumento de 28% no número de atropelamentos nos primeiros três meses de 2016. Entre as principais causas está a desatenção de motoristas e pedestres. Por outro lado, o número de mortos no trânsito da capital caiu de 13 no ano passado para 13 este ano. O primeiro trimestre de 2016 registrou nove mortes por atropelamento na capital, enquanto no mesmo período do ano passado foram sete. O aumento vai na contramão dos demais dados divulgados pela IPTC, que em geral apontam uma queda na acidentalidade. É aqui no Hospital de Pronto Socorro que grande parte das pessoas que sofrem acidentes de trânsito em Porto Alegre são atendidas. Em 2015, o número de vítimas de atropelamentos que deram entrada no HPS chegou a 1.694. As pessoas idosas são as principais vítimas, mas a preocupação é com todos os pedestres. Segundo a IPTC, a falta de atenção é o principal problema. Quando a gente está na via pública, a gente precisa de todos os nossos sentidos ali para estar atento na via. E muitas vezes, uma questão de desatenção pode gerar, então, essa situação de risco de um acidente. Hoje mesmo a gente percebe muitas vezes que as pessoas estão usando o smartphone, e isso tira a atenção tanto quando na condução do veículo, quanto também para atravessar uma rua enquanto pedestre. E nas ruas, é fácil constatar que cuidados como utilizar a faixa de segurança e estar atento ao atravessar, nem sempre são seguidos à risca. Eu atravesso onde está sinalizado que é para pedestre. Você nunca atravessa fora da faixa? Já fiz, já fiz, mas procuro não fazer normalmente, né? Tem pessoas que às vezes atravessam e não olham, e aí quem fica o culpado é o motorista, né? Eu também, como sou motorista, eu sei das duas partes, dos dois lados, né? Para a IPTC, a diminuição das estatísticas passa pela compreensão de que todos fazem parte do trânsito. O que a gente acredita, né? Que o trânsito, ele é um espaço de compartilhamento, né? Não é um espaço individual. Então, todo mundo, né, faz a sua parte. A gente sabe que educação, gentileza e cortesia faz parte do nosso cotidiano e de um deslocamento mais tranquilo para as nossas vidas. A construção de prédios que cheguem a 52 metros de altura está proibida em uma faixa de 120 metros de cada lado das avenidas por onde vão passar os ônibus BRTs do Sistema de Transporte Rápido da capital. A Câmara de Vereadores manteve o veto do prefeito José Fortunati ao projeto que modificava esta norma no plano diretor. A exceção é o entorno da terceira perimetral, onde será permitida a construção de edifícios de maior porte numa faixa de 120 metros. Nas demais grandes avenidas da cidade, o limite é de 60 metros. A safra do milho surpreendeu e a boa qualidade do grão aumentou as exportações do cereal. Com isso, o preço da saca subiu 55% em pouco mais de meio ano. Mas se os produtores de milho comemoram, por outro lado, o consumidor já começa a sentir no bolso os efeitos da escassez do produto no mercado nacional. Entenda o porquê na reportagem da TV Univates, parceira da TVE, no Vale do Taquari. Criadores de frangos, suínos e gado leiteiro que têm no grão a principal fonte de alimento para os animais sofrem com custos. O efeito, além de estar no bolso dos produtores de carne e leite, começa também a ser cobrado nas prateleiras dos supermercados. Então, todas as cadeias produtivas que fazem uso de ração sofrem diretamente com esse aumento de preço que tem acontecido nos últimos dias, levando a um custo de produção mais elevado para os produtores. Trigo e sorgo, que são possíveis substitutos, não são produzidos em quantidade suficiente para suprir a demanda. Na produção leiteira, a ração não é o principal alimento, mas é um suplemento importante para aumentar a produção. Na região, os impactos devem ser maiores na produção leiteira. O Vale do Taquari é o terceiro maior produtor de leite do estado. São quase 100 mil litros de leite por dia. Quanto às indústrias, a capacidade de processamento é ainda maior. 6,5 milhões de litros a cada dia. Semanalmente, os preços têm aumentado. Tem algumas ofertas aí, mas se for ver, carne de frango tem subido, a carne de suíno tem subido um pouco. O próprio leite também, em função da época que a oferta de produto tem diminuído, mas tem aumentado os preços para o consumidor. E a tendência é que os preços continuem subindo. E empresas com mais de 100 anos de funcionamento aqui no Rio Grande do Sul foram homenageadas hoje em Porto Alegre. A iniciativa é do Governo Estadual e da Junta Comercial, que contou com o apoio de entidades representativas do comércio, indústria e da agricultura gaúcha. Chegar aos 100 anos realmente não é fácil. A maioria das empresas brasileiras, segundo o dado do IBGE, não passa dos cinco anos de atuação no mercado. É por isso que elas têm muito a ensinar aos novos empreendedores. As organizações centenárias passaram por duas guerras mundiais, trocas de moedas e até inflação recorde de 3.700% em menos de um ano, registrada no início da década de 90. E para se manter no mercado, elas precisaram, durante esses mais de 100 anos, ter que se reinventar. Nós investimos na capacitação dessas pessoas, que consequentemente essas pessoas se inovam, se reinventam a todo o tempo. Na homenagem a 39 empresas gaúchas longevas, um problema que trava o empreendedorismo no país ganhou destaque. A burocracia para se abrir e manter uma empresa. Um dos principais que nós temos que fazer é melhorar esse ambiente de negócio, facilitar os acessos à empresa, ser desburocratizado todo esse processo. A Defensoria Pública do Estado informou que busca alternativas para impedir que os servidores com salários parcelados tenham que pagar juros no Banrisul se tiverem dívida causada pelo atraso salarial. No ano passado, a Defensoria conseguiu uma liminar que proibia a cobrança, mas ela foi derrubada pela Justiça. O argumento é de que o banco não pode ser responsabilizado pela conta. Este mês, a Secretaria da Fazenda promete pagar os salários de março do funcionalismo até o dia 20. O céu permanece carregado de nuvens nesta sexta-feira, mas o sol ainda insiste em aparecer em períodos curtos do dia na capital. A máxima chega a 28 graus. Em Novo Hamburgo, há chance de chuva à tarde. As temperaturas chegam a 30 graus. No litoral norte, o sol aparece, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia. Os termômetros marcam, no máximo, 25 graus em Tramandaí. E veja depois do intervalo. 15 anos após decisão pioneira da Justiça gaúcha, união estável entre pessoas do mesmo sexo ainda causa polêmica. Nós já voltamos. O sol aparece entre nuvens e pode chover rapidamente a qualquer hora do dia na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, a mínima deve ser de 19 e a máxima chega a 27 graus. A variação de temperatura será menor em Santa Maria, oscilando entre 21 e 25 graus. Em Cachoeira do Sul, os termômetros sobem até os 26 graus. O Teatro São Pedro e o Multipalco vão permanecer interditados pelo menos até amanhã, quando está marcada uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros. O motivo é a falta de plano de prevenção contra incêndios, que precisa estar em dia para que o espaço cultural seja reaberto. Extintores também estão vencidos. Na noite de ontem, a apresentação de um espetáculo do guri de Uruguaiana foi cancelada. Os ingressos do show que se repetiria hoje estão sendo ressarcidos na bilheteria do teatro. Em março de 2001, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhecia a primeira união estável para um casal homoafetivo no Brasil. Mas, passados 15 anos, ainda surgem reações contrárias a essa decisão pioneira. Ana Nayara e Mary vivem juntas há 30 anos. Mesmo com o protagonismo da Justiça gaúcha nesse campo, a declaração de união estável veio somente em 2005. E o casamento civil, que o STF tornou possível em 2011, aconteceu no ano passado. A gente hoje pode adotar, por conta dessa legislação infraconstitucional. A gente tem a possibilidade de herança, sem que haja uma briga judicial. Por exemplo, sem o meu casamento com a Mary, se eu morresse, a minha família poderia ir lá e fazer uma briga pelos bens. Não é a nossa situação. A gente tem uma situação familiar, por conta desses 30 anos de relacionamento, bastante tranquila. Agora, Ana e Mary são um casal de fato e de direito. Elas assumiram o sobrenome uma da outra. Ana passou a assinar Malavolta a Salpe e Mary assina Salpe Malavolta. Elas reforçam a importância do casamento no civil. Nossa militância é para que o pessoal que convive junto vá até um cartório, faça, confirme a sua relação, até para se resguardar e reafirmar essa conquista que a gente já teve. Há 15 anos, em uma decisão histórica, a Justiça do Rio Grande do Sul aprovou pela primeira vez a união estável para um casal homossexual. Em junho do ano passado, a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou o casamento gay naquele país. A decisão foi comemorada no mundo todo. Enquanto isso, no Brasil, a Câmara dos Deputados Federais aprovava o estatuto que definia como família a união entre um homem e uma mulher, excluindo as uniões homoafetivas. O desembargador José Carlos Giorgi, que foi o pioneiro ao julgar a união homoafetiva como entidade familiar no Brasil, diz que esses avanços e retrocessos na legislação não podem impedir direitos. Segundo ele, mesmo que o Congresso aprove o estatuto conservador, o judiciário vai continuar julgando de acordo com as conquistas e avanços do movimento social. Eu penso que os tribunais, os juízes, dado essa maturação que aconteceu no Brasil por essa série de decisões, eles vão continuar decidindo tal como hoje se considera. Quer dizer, essa relação é uma espécie de união estável, tanto é que chamado relação homoafetiva estável, que observa as mesmas regras da união estável. Muitas nuvens com períodos curtos de sol e pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora amanhã em Uruguaiana. A máxima chega aos 27 graus. Condições idênticas estão previstas para São Borja, mas o dia fica um pouco mais abafado, máxima de 29 graus. Trovoadas previstas também para Alegrete, onde as temperaturas variam entre 23 e 26 graus. Trabalhadores de uma cooperativa de catadores de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, ganharam mais um motivo para cantar. É isso mesmo, há cinco anos o coral do Cata Vida se reúne em prol da música e da superação. Nesta semana, instrumentos musicais passaram a fazer parte da rotina do grupo. E quem conta melhor essa história é a TV Fevale, nossa parceira na região. Tatiane descobriu aqui no Cata Vida o gosto pela música. Eu me sinto bem, me sinto orgulhosa de mim mesmo, né, de estar participando do coral. Acho que mudou bastante coisa na minha vida, porque eu consigo ter menos vergonha de falar e participando do projeto, né. Funciona assim, uma vez por semana, no turno da manhã, o pessoal interessado em soltar a voz se reúne para os ensaios. Antes, era tudo sem instrumentos, mas mesmo assim muitos frutos foram colhidos até aqui. Desde o trabalho da própria postura, né, do trabalho de respiração, da confiança, de que a música seria também uma forma de se comunicar com as outras pessoas. Esses materiais foram adquiridos por meio de recursos estaduais. Uma iniciativa importante para este projeto que ainda pretende se expandir. Esses instrumentos são a resposta de um projeto que a gente escreveu para o governo do estado, né, a partir da liberação de um recurso anual, que chama-se Fundo Estadual da Assistência Social. Para mim, é o começo de um novo caminho, né, acho que nós já tivemos muitos desafios na implantação, tanto do coral quanto do programa, na questão da sensibilização da comunidade para a separação dos resíduos e penso que a chegada desses instrumentos vai qualificar esse trabalho. Nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma ótima noite para você e até sexta! Transcrição e Legendas Pedro Negri